O Estado vai gastar quase 10,5 milhões de dólares na coordenação técnica das várias empreitadas que irão permitir o acesso ao novo aeroporto de Luanda. As obras estarão a cargo da empresa Grupo Tech, cuja contratação será feita pelo Ministério da Construção. A Sociedade Bahia de Luanda vai ser resgatada pelo Estado por cerca de 379 milhões de dólares, avançou responsável pela requalificação da marginal. Esta decisão foi tomada devido à falta de viabilidade económica e financeira do projeto. A maioria dos bancos comerciais angolanos registaram crescimento na carteira de títulos e valores mobiliários até o terceiro trimestre de 2016, resultado de um fluxo maior na transação interbancária do respectivo instrumento financeiro. O Ministro das Finanças de Angola desafiou em Madrid os representantes de 70 empresas espanholas a mudarem um modelo económico e produtivo baseado na dependência do petróleo. Angola é o segundo destino mais importante dos investimentos espanhóis na África subsaariana. A taxa de câmbio do Kwanza continua nos 165,9 para o dólar e nos 185,38 para o euro. Os preços do petróleo seguem a desvalorizar nos mercados internacionais. O Brent desceu 1,07% para os 55,33 dólares por barril, pressionado por uma maior produção por parte da OPEP. As bolsas europeias regressaram aos ganhos animadas pelas ações do setor da construção depois de quatro sessões negativas. Já as bolsas norte-americanas fecharam a sessão em baixa após 12 dias em máximos. A queda deve-se às expectativas dos investidores, que se mostraram otimistas antes do discurso do presidente dos Estados Unidos sobre o plano económico. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.